Se passear, gente, sei lá se eu passei bico Essa vadia, ela sonha comigo O ex dela tem pesadelo comigo Só falo da peça, ela tem gatilho Todos meus nego de trans Salve, salve, lestiano Tamo aí, campeão da tarde, certo? Homem da casa, já tá com nós de uma cota Basque, sem maldade Você merece saboninha mais do que ninguém faz Porque é o seguinte, eu lembro Antes da batalha parar, na pandemia O Basque, mano, ele tava topo do ranking Aqui da batalha Só que ele tá batendo várias e várias na trave, né, parça? E aí a Leste voltou Ainda tava nessa situação, mas hoje você veio Amassando tudo, teve umas batalhas aí, mano Que o bagulho foi louco Queria que você falasse, tá sensação aí de estar em casa ganhando a batalha Mano, sem maldade, parça O Bargo, eu tô aqui, tu tá ligado a atacante Quando ele faz gol, tá mó cota aí Fica tipo assim, sai ziga Tava muito tempo sem ganhar a Leste, mano, aqui é minha casa Tava perdendo muito a final Ano passado acho que foi o MC que mais chegou na final Porque no topo do ranking, sem ganhar, mano Não ganhava, você pitava boas horas aqui, mano Toda vez que eu vim aqui eu me senti muita vontade mesmo assim, tá ligado? Porque aqui é minha casa, porque eu comecei a rimar Eu sempre vou rimar aqui, mano Sempre, enquanto tiver Leste eu vou tá rimando aqui, tá ligado? Foi da hora de desbloquear aí a primeira Leste do ano Espero que esse ano aí seja diferente do ano passado Que eu consiga ganhar mais de verdade, tá ligado? Não só ganhar o ranking Mas tá ligado, ganhar a Leste é sempre um exemplo de estar em casa, tá ligado, mano? Lembrar de quando a gente começou assim Como é que era a sensação, sempre da hora Da hora demais, mano Bom, deixa eu perguntar pra você Pra quem te acompanha já no início Acompanha e sabe que você já tá mais focado no som Se você já tá mais encaminhado, né? Mas e o Basque MC de batalha? O que a gente pode esperar esse ano? Será que ele vai tá correndo atrás dele de uma vaga pro nacional? E a gente vai ver você mais em batalhas de rua? Ou vai ser mais assim, de vez em quando? Você cola uma ali, amassa, pum E vai focar mesmo no som? O que a gente vai esperar dos basques? Basque MC esse ano? Eu percebi ano passado Que se eu tá pulando ali, eu não amassa, mano Eu tomo muito rumo, parceiro Porque tipo, ano passado eu foquei muito no som, parceiro E aí eu tava falando de vez em quando E quando eu colar, eu não consegui arrendar, mano Aí esse ano, tipo Eu tô pro projento de som, claro, mano Mas ano passado eu já deixei quase tudo pronto E esse ano eu só preciso cuidar dos bagulhos Pro crash, pai, cacamacho Então esse ano eu tô mais focando as batalhas mesmo, tá ligado? Pelo menos até o meio do ano eu vou cacar, cacamacho Vou colar em todas, na aldeia, na leste, em todas que tiver Vai dar pro nacional, eu não sei, mano Porque o bagulho ainda tá muito longe Ano passado eu perdi um passo do estadual Com o Midnight, que foi o campeão, que foi o campeão Mas mano, o bagulho, é isso, mano Eu vou tentar o nacional, só que não é meu foco principal Mas o foco principal é tipo evoluir nas batalhas mesmo E conseguir recuperar com a moral que eu tinha Mas ela foi desgastando ao longo do tempo Porque eu não consegui dar continuidade, né Na batalha no passado E hoje, qual você achou que foi a que você teve mais dificuldade? Ah, mano, sem dúvida foi pro homem, né Alex Street, monstro, Alexandre Bunny, mano Bicho, eu achou um homem foda, mano, sem maldade Batalha Coelho é um bagulho, você nunca sabe o que vai acontecer Ou ele mandou uma rima foda Ou ele desbata só a rima usando um bagulho Que nem é rima E assim, cara, como é que eu vou remontar? Aí eu tive que ir, mano, força total 100% do futebol, força total Usando 100% do bagulho dele, tá ligado? Isso não é um ganho, mano Foi muito difícil, né, Natalho De bagulho foi 2x0, só que foi mó difícil, mano Ô, man, chega aí com nós pra dar um tchauzinho aí pra galera aí, ó Amém, tá aí E eu digo aqui, ó Maior showman aí da série Se tem uns cara que desiste um bem Esse cara aqui vai ganhar essa batalhação Mano, eu tava pra vocês Eu que agradeço a honra a Batalha da Leste A gente tá pisando nesse solo sagrado aí E faço convite Ai, Vasco Vai lá pra Matrix, vai lá na Resolve-se Ai, caralho É nóis, trampa Tamo junto, certo? Até semana que vem Edição Gastação, tá ligado? Tamo junto É nóis Live, satisfação Até semana que vem Os meus negros de tranco Corrente no pulso, bem longe da tranca A globo faz barulho, parece uma bala Ela ama o que tem debaixo do cinto Sinto muito A buceta dela é um pre-crowd E eu brinco muito